Fala comigo, bebê! E aí, galera, seja bem-vindo aqui ao canal Alano Cripto com mais um vídeo aí, galera, de estratégia, tá? E hoje, né, eu vou trazer pra vocês uma corretora chamada Binola, tá? É uma corretora, uma das opções, né, de corretora que a gente tem aqui no canal, tá bom? Se você tiver interesse e quiser abrir uma conta com a Binola, tá? Lembrando que tem link aqui na descrição, tá? Você abrindo a conta através do meu link, você ganha meu curso inteiramente grátis, beleza? E hoje, galera, eu vou te ensinar a estratégia do RSI. É, bebê, é bem diferente dos outros, tá? E eu vou te ensinar como é que tu ganha dinheiro com ela, beleza? E agora, sem mais delongas, logo após a vinheta. Galera, e ó, já estamos aqui já na tela da Binola, tá? E eu quero te apresentar o seguinte, cara. Corretora legal, corretora bem, assim, bem dinâmica, tá? Sem delay, tá? Eu achei... Eu tô gostando, tô operando todo dia à noite, tá? Na Binola, beleza? Então, se você quiser operar comigo, já te droga esse recado logo. Todo dia às oito da noite eu tô operando tanto na Binola quanto na Pocket Option, tá? Então vem operar comigo, tá? Eu encontro comigo, beleza? Galera, mas antes aqui de eu te ensinar aqui, tá? Deixa eu só te pedir, se for possível, dá essa força. Ajuda o canal a crescer, tá bom? Eu te entrego conteúdo todo dia aqui, gratuito. Deixa teu like, ativa as notificações, se inscreve no canal, vai lá, vai lá. Eu vou te dar cinco segundos, vai. Se inscreveu? Deixou teu like? Ativa as notificações? Ô, baixo, me ajuda. Aí, mas... Beleza, eu sei que você se inscreveu. Beijo no seu coração. Obrigado, tá? Por estar me ajudando, beleza? Outra coisa, tá? Aqui, cara, eu tenho muita estratégia, tanto da Binola quanto da Pocket Option, tá? Eu tenho de várias corretoras, beleza? Então se inscreve no canal. Cara, ó, tanto de estratégia que tem aqui. Dá uma olhada nos vídeos que é top demais, beleza? Outra coisa também, se você ainda não me segue no meu Instagram, bebê, você tá deixando dinheiro no mercado, cara. Lá eu dou dicas importantíssimas todos os dias, tá? E, ó, já presta atenção. Link aqui na descrição. Atenção, você só pode clicar nos links aqui na descrição que tem muito fake por aí, tá? Quer falar comigo, beleza? Me manda um direct aí que eu te respondo na hora, tá bom? Link aqui somente na descrição, tá? Outra coisa, galera, vamos lá, ó. Sem mais dialogue, vamos lá. Galera, é o seguinte. Alano, como é que eu vou configurar e como é essa estratégia do RSI? Cara, o RSI, galera, deixa eu te explicar o que é. O que é o RSI? Ele é um oscilador. Ele é um oscilador de força de movimento, tá? Vou te explicar agora, mas antes a gente vai aprender a configurar. Vamos lá, ó. Você vai clicar nessa barrazinha aqui, tá? Lembrando, se você quiser criar a conta, tem um link aqui na descrição da Binola. Muita gente ainda não conhece, tá? Mas boa, paga rápido, beleza? Inclusive, até falando pra vocês, ó. Inclusive, hoje, né, eu tô top 1 mundial praticamente quase todos os dias aí, ó. Top 1 mundial. Eu, Alano Cripto, hoje, 40. Engraçado que eu fiz um vídeo passado, o cara... Engraçado. Ele falou que tava top 1, o vídeo passado que eu disse que tava... Como pegar top 1 na corretora? E o cara... Nos comentários, engraçado, ele disse que tava top 1, mas no vídeo tem que tentar ver outra pessoa, né? Por quê? Porque eu tinha acabado de pegar, né, a taxa, eu tinha acabado de fazer, né, sem corte, sem nada, e demorou um pouco pra atualizar, né? Mas tá aí, bebê, ó. Top 1 mais um dia. Inclusive, hoje, né, não sei qual dia que você tá assistindo, mas hoje é dia 22 de agosto de 2024. Eu já estou há seis dias consecutivos top 1 mundial na Binola. Beleza? Sem mais delongas, tá? Então, você vai clicar aqui, ó. Tá? E você vai aqui na parte de oscilador, tá? Lembrou que eu falei no começo que era um oscilador, né? Você clica aqui embaixo, beleza? E vai aqui onde tem o nome RSI, ó. Clica aqui no RSI. Nota que já abriu uma caixinha aqui, tá? Eu já tenho o meu configurado aqui, mas já abriu uma caixinha, tá bom? Deixa eu ver se é esse. É esse mesmo, tá? Nota o seguinte, ó. Vou clicar aqui em cima do RSI, tá? E agora a gente vai configurar o RSI. Presta atenção nessa configuração que é muito importante, tá? Ó, o período aqui, você vai colocar o período 12, tá? Aqui você vai deixar 70, onde tá, tá? E aqui embaixo você vai colocar 20, tá? 20, período 20 aqui, ó. Essa daqui vai ser o topo do canal e essa aqui vai ser abaixo do canal. Então, aqui você vai colocar 70, você vai deixar onde tá, tá? E aqui você vai colocar o período 20. Por isso que eu te falei que é um pouco diferente, tá? Aqui você vai deixar amarelinho mesmo, tá? E aqui, ó, você vai colocar dois piques, beleza? Nessa parte aqui, a gente vai configurar onde tem o 70. E onde tem o 70, eu quero deixar essa partezinha vermelha. Eu vou te explicar já por que é vermelho, tá? Eu deixo vermelho, tá? Coloco aqui, ó, dois piques também, tá? E nessa partezinha aqui, ó, no oversold, essa parte aqui de baixo, eu vou colocar, né, verdinha, beleza? Aliás, eu vou colocar azulzinha, tá? Vou te explicar já por que é azul. Vou colocar azul e também vou colocar aí dois piques, beleza? Uma vez você colocado, pronto. Interessantíssimo. Se você clicar aqui, você vai fechar, você vai voltar aqui, ó. Voltou, tá bom? Beleza? Aqui agora eu posso fechar, tá? E tá aqui o RSI configurado, tá? Desse jeito. Inclusive, eu tô com dois RSI aqui, vou até apagar esse. Esse outro também é meu. Tá, ó, tá aqui o RSI configurado, tá bom? Configuradinho, bem bonitinho e tal. Tá? E aí o que acontece? Agora eu vou te ensinar, tá? Mas antes de eu te ensinar, tá? Ó, presta atenção. Eu quero te apresentar o meu curso, tá? Minha comunidade, Alanocripto. Calma aí que eu não vou te vender nada, tá? É gratuito, tá bom? Eu tenho vários e várias coisas aqui, galera. Eu tenho, são mais de 200 videoaulas, eu tenho um curso completo da Binola, onde eu te ensino a acertar todos os meus indicadores, tá? Além do mais, tem da Pocket Option, tem da Optinari, que é muito boa também essa corretora, tem da Bybit. Galera, não perde a oportunidade e vem participar da comunidade, né? Além disso, quando você entrar, inclusive tem link aqui na descrição, o primeiro link fixado é o link da comunidade, tá? Clica aí e entra, é de graça. Ninguém vai te cobrar nada. E eu não vou te vender nada lá dentro também, tá bom? Isso aí eu te garanto 100%, tá? Eu não vendo nada no mercado porque eu vivo do mercado, beleza? E aqui, ó, desse lado aqui, você vai clicar, ó, Sala Alano Membros, tá? Aqui, ó, aqui tem o nome Sala Alano Membros, tá? Que é essa minha sala aqui, galera, ó. Minha sala aqui do Telegram, tá? Que aqui tem milhares de pessoas na qual são traders igual a você. Muitas das vezes, galera, eu sempre falo aqui que você perde dinheiro por não estar próximo de pessoas legais, por não estar próximo de pessoas que pensam igual a você, né? Então, às vezes, você tá aí, toma loja de tudo e não tem com quem conversar, ou toma alguém e também não tem com quem comemorar, né? Tua família não entende, tua mulher não entende, outro seu esposo não entende. E aqui tem pessoas em traders igual a você, tá? Além disso, galerinha, a gente tem aqui, sabe o quê? Ó, temos sinais aqui, 24 horas, tá? Te ajudando a operar também, tá? E a galera pode conversar, coloca emoji, é bem legal, coloca foto de operação, tá? Aqui é onde você vai bater papo, são pessoas iguais a você. Então, inclusive essa aqui, ó, foi essa taxa que eu tô agora top 1 na Binola, tá? Acabei de colocar aqui, ó. Eu fiz um recorde essa semana na Binola, beleza? Então, se você quiser entrar nessa sala, tá? Se você quiser ter acesso a toda a minha comunidade, beleza? Clique aqui, ó, no primeiro link da descrição, tá? E já entra, nesse clique aqui, você já vai entrar dentro dessa sala aí, tá bom? E já vai bater papo com a galera, tá? Então, clica, é gratuito, não paga nada, não te preocupa quanto a isso, beleza? Eu só vou te pedir, tá? Eu vou trocar isso contigo, beleza? Se tu se inscrever no canal e deixar teu like, faz aí, me ajuda aí, se inscreve no canal e deixa o like, tu já vai me ajudar, tá bom? E agora eu vou te ensinar agora, sem mais delongas, tá? Como é que a gente vai colocar. Deixa eu colocar minha ferramenta de desenho aqui, galera, ó, e vou te ensinar, beleza? Alano, cara, como é que funciona? Galera, ó, é o seguinte, ó, presta atenção aqui, ó, tá? Aqui embaixo, tá? Deixa eu pegar outra ativa aqui, galera? Deixa eu pegar um ativo aqui, mas tá andando mais. Deixa eu pegar aqui um ativo que tá andando mais. Opa! Eu tenho um aqui, não. Esse ainda não. Deixa eu pegar um ativozinho que tá andando. Pronto, esse aqui, ó. Esse aqui tá legal. Vamos lá. Presta atenção, eu tô no Euro SD, tá? Deixa eu colocar a ferramenta de desenho. Galera, o que é isso? Alano, o que é o RSI, cara? O RSI, galera, é um canal. É um canal. Ele fica preso no canal, ele fica preso entre o número 70, que a gente configurou, e o número 20, tá bom? Ele é um canal, então, o preço, ele vai se movimentar dentro desse canal, tá? Indicando tendência de alta, indicando tendência de baixa, né? O preço, ele tá forte, né, numa direção e forte na outra direção, entende? Então, ele vai quicando dentro desse canal, beleza? E, cara, a estratégia é bem simples, tá? O que importa é você saber configurar e saber a hora certa. Presta atenção aqui, galera, ó. A estratégia é bem simples, tá? Presta atenção, galera, nesse movimentão aqui da massa, ó. Esse movimentão aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é azul. Por que, Alano, que tu colocou azul e não colocou verde? Porque o nosso botãozinho de compra é azul aqui na binola, beleza? Então, toda vida, galera, que ele chegar nessa região aqui, olha só. Então, quando vem essa tendência de baixa, violenta, tá? O que aconteceu? O RSI também deu a tendência de baixa. Só que ele chegou a tocar na linha azul. Tocou na linha azul, você faz uma conta pra próxima vela. Olha a cor da vela, verdinha. Então, você acabou de fazer uma vitória. Por quê? Porque você fez uma compra, beleza? Quando ele chegar, galera, toda vida que ele der esse movimento, que ele chegar aqui, você já pode meter uma compra pra próxima vela, beleza? Pra próxima vela. Agora, você tem que configurar desse jeito que tá aqui, que a binola é diferente a configuração, beleza? Beleza. E Alano, e ao contrário, cara? Vamos procurar um toque aqui ao contrário, pra ver se funciona. Vamos lá, galera, ó. Procurar um toquezinho aqui ao contrário, ó. Aqui, ó. Acabamos de fazer um toque aqui ao contrário, ó, galera, ó. Acabamos de fazer, ó. Olha só que lindo aqui, galera, ó. Olha aqui que lindo, ó. Presta atenção, ó. Nesse aspecto aqui. Olha só o tamanho dessa vela, que lindo. Olha como ficou bonito, galera, ó. Veio, tocou aqui nessa região, tá? Cadê minha ferramenta de desenho, ó. Veio, tá? Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Foi essa região aqui, tá? E ele tocou nessa regiãozinha aqui, ó. Beleza, beleza, ó. Veio na tendência de alta forte. Beleza, tendência também de alta também aqui, tá? Quando ele tocou aqui, era justamente nessa vela aqui, ó. Quando ele tocou. E aqui, nota que tá vermelho. Por quê? Porque você vai clicar aqui no vermelho, tá? Quando ele tocou, olha o tamanho da vela que ele entregou aqui, ó, de venda, ó. Mais outra vitória pra você, tá? Agora, vale ressaltar o seguinte. Alano, isso é 100% assertivo? Claro que não, claro que não é 100% assertivo. Mas é uma das coisas que eu te trago pra você ter noção de como funciona o mundo do trader, tá? Lógico, ó. Presta atenção. O mundo do trader, ele é um jogo de probabilidades. Então, a probabilidade maior era de fazer esse movimento. Mas eu te garanto o seguinte. Essa estratégia aqui do RSI, configurado desse jeito, tá? Ele vai te trazer aí, de 10 entradas, ele vai te trazer 7, 8 vitórias. Tem a hora do loss, claro. É só você gerenciar a sua banca e aí depois eu vou trazer outro vídeo como gerenciar a banca, tá? Mas ele vai te dar sempre resultado, tá? E outra coisa também, né? Se você... Por isso que eu tô falando a importância de você entrar aqui pro meu curso, tá? Não perde aí. Deixa teu like, tá? E entra aqui pro curso. Lembrando que tem link aqui na descrição, tanto pro curso como pra abrir a conta na Binola. Beleza? Então, ó, o que é mais importante é depois você aprender a configurar todo o meu setup, tá? Inclusive, eu vou trazer um vídeo ensinando o meu setup completo, tá bom? E você entender como é que eu uso esses indicadores pra ter, pra sair aí, ó, top 1 mundial aí, como eu saio praticamente todos os dias. Beleza? Ó, galera, espero que você tenha gostado, tá? Não quero falar contigo. Me manda um direct aí no meu Instagram, tá? Também me segue lá, beleza? Obrigado por você ter gostado. Deus te abençoe. Link aqui na descrição pra falar comigo. Só clica nesse link aí. Cuidado por aí, tá? Link aqui, bebê. Ó, obrigado por tudo. Deus te abençoe grandemente, tá? Ó, e amanhã tem mais vídeo, hein? Tamo junto. Ó, compromisso comigo. Outra coisa também. Oito da noite, live comigo, todos os dias. Vem te embora faturar comigo. Um grande beijo, um grande abraço. Tamo junto. Valeu.